Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Choma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje falando diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca aqui no Brasil pela primeira vez. São mais de 70 palestrantes, está uma atmosfera fantástica, os grandes eventos de fato voltaram a acontecer e a gente já está aproveitando as palestras, as discussões e eu vou trazer aqui convidados especiais para falar no Capital Projects Podcast e tudo isso só foi possível graças ao suporte da Prosperi Planisware, parceira de longa data aí do Capital Projects Podcast. A Prosperi sempre busca soluções de tecnologia inovadoras para os seus clientes e apoia o uso das boas práticas de gestão de projetos. Então esse projeto aqui na Expo é um projeto em conjunto com a Prosperi Planisware. Eu quero que você fique ligado na programação do Capital Projects Podcast que vão passar por aqui convidados muito interessantes, trazendo um pouco da sua experiência na gestão de projetos de capital. Vamos juntos? Olá amigos do Capital Projects Podcast, diretamente aqui da Project Controls Expo. Eu trago aqui um super convidado para vocês. Vamos falar agora com o Victor Moreira. O Victor é engenheiro de produção, formado pela Federal de Ouro Preto, tem MBA executivo em engenharia de custos pelo IBEC, possui certificações PMP, CCP, Greenbelt e Behavioral Analyst Certification. Além disso, ele é mentor de carreira, escritor e autor do livro Autoliderança Antifrágil, publicado em 2022 pela Editora Gente, livro que foi best-seller desse mesmo ano. Victor, seja muito bem-vindo aqui ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado. É um prazer enorme poder estar aqui te conhecendo hoje, né? Pois é. Sou seu fã, então é um prazer para mim. Ah, maravilha para mim. É um prazer contar contigo aqui. Vim para essa viagem lendo o teu livro. Olha aí. Estou curioso aqui com algumas perguntas que eu quero te fazer para trazer para o nosso público. Mas antes disso, a gente está aqui no meio de um encontro que tem mais de 70 especialistas apresentando ou participando de painéis e que tem grandes empresas no mercado que lidam com projetos de engenharia e construção que estão aqui representados. Você, o que um executivo como você busca num evento como esse? Excelente, excelente. Um evento como esse, ele fornece contato com os nossos pares, né? Então, é como se fosse, pensando aí nos generais, é como se fosse um workshop de generais. O que eu aprendo, né? E não ia aprender com outros generais. Eu aprendo táticas novas de guerra. Eu aprendo formas novas de trabalhar. Então, estar num evento como esse, para mim, é enriquecer o repertório. Porque o nosso repertório é o que nos faz, no final das contas, né? Hum, com certeza. A gente tem pessoas que passam pelos problemas semelhantes e aí a gente consegue trocar informações. Exatamente. Entender novas práticas e tecnologias e conhecer profissionais também que estão passando pelos mesmos problemas. Exatamente. Tem uma, na oração da serenidade, né? Que é muito famosa por aí. Tem uma parte lá que ele fala assim, eu não vou me conhecer de verdade até que eu me confronte nos olhos do outro. Ou seja, eu aprendo muito mais quando eu olho para o outro. Eu me vejo no outro, nas dificuldades. E quando eu vejo que o outro enfrentou um desafio, eu também acredito que eu consigo enfrentar o mesmo desafio na minha vida. Então, é uma transferência de lições aprendidas. E olha que interessante, porque eu palestrei agora pela manhã e a hora que eu terminei a palestra, vieram algumas pessoas falar comigo e aí tinha um grupo de profissionais que me procurou e falou assim, sabe para que a gente veio aqui? Para saber que a gente não está maluca, assim. A gente não está cobrando alguma coisa que só a gente acha que tem que ser daquele jeito. Porque eu estou lá na empresa, a gente fala que o projeto tem que ser mais bem definido, mais bem planejado e tal. E o pessoal fala assim, não, vocês estão exigindo demais. E aí a gente vem aqui falar com outros generais que passam pelo mesmo problema, gente que faz de um jeito diferente, de um jeito um pouco melhor e vê que é possível, que é o caminho que a gente tem que buscar. Que legal, exatamente. É isso, são referências, né? A gente precisa de referências para entender a nossa normalidade. Porque às vezes a gente acha que é normal algo que não é normal. Aí quando você pega uma referência, que é isso que a gente está fazendo aqui, você ajusta a sua normalidade, você ajusta o seu norte, você calibra a sua bússola. É. E aí, como você falou, né? Parece normal, porque a gente está sempre acostumado àquele ambiente ou àquela situação. E aí eu já quero puxar para saber um pouquinho mais sobre o teu livro. Porque fala muito da questão de carreira e eu queria que você explicasse, primeiro, conceito de maneira geral, o que é a autoliderança antifrágil? Tá. A autoliderança antifrágil, ela surgiu num momento em que eu estava muito bem profissionalmente, então eu estava aprendendo as técnicas de projetos, tinha finalizado a minha pós em engenharia de custos e eu sabia muito bem como tocar os projetos, né? Então, em vários clientes, eu era de uma consultoria. Só que na minha vida pessoal, as coisas começaram a desandar e isso começou a impactar a minha liderança no trabalho. Então, aqueles projetos que estavam na minha mão começaram a me escapar. Foi então que eu pensei o seguinte, poxa, se eu aplico técnicas, as ferramentas para fazer projetos no meio da Amazônia, para abrir ferrovias no meio de um brownfield, para duplicar, para lidar com comunidades, com coisas tão complexas e fazer dar certo esses projetos, porque que na minha vida eu não consigo aplicar essas ferramentas. Então, foi isso que eu fiz. Na verdade, eu comecei a tratar a minha vida como um projeto. Autoliderança é isso. Para poder me estabelecer e manter a minha liderança naquilo que eu estava tocando. Tomar as rédeas da tua vida. Exatamente. Tomar as rédeas da minha vida. Meus amigos, eu não poderia deixar de parar aqui um pouquinho para te agradecer. O Capital Projects Podcast está completando três anos agora no mês de março. Três anos daquele dia 17 de março de 2021, quando o primeiro episódio foi ao ar e você está aqui comigo acompanhando essa jornada. Muita gente me acompanha há muito tempo. Então, eu quero te agradecer demais, porque isso era inimaginável quando o programa começou lá atrás. E tudo isso só é possível graças também ao nosso programa de membros. Se você ainda não é membro do nosso canal, vê valor nesse conteúdo e quer que ele continue chegando aí para você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Entre no link do Catarse, que está na descrição de todo episódio, e se associe. Nós temos planos a partir de R$ 5,00 por mês, onde você consegue contribuir para que o programa siga crescendo. Olha que bacana as gravações que nós fizemos na Expo, que você está acompanhando. No meio da movuca, ali no meio do saguão. Então, tem aquele barulhinho de fundo, aquele agito do evento ao vivo rolando. Tivemos o suporte da Prosper e Planisware para que a gente pudesse fazer isso lá no local, mas isso também só é possível graças à participação dos nossos membros. Então, considere-se associar. Isso é muito importante para a gente. Continue contribuindo, compartilhando o conteúdo, me marcando nas redes sociais, falando comigo quando me encontra nos eventos. Eu passei boa parte dos dois dias ali. Se eu não estava gravando, eu estava conversando com alguém, estava tirando foto. Foi bom demais. Então, não podia comemorar de forma melhor os três anos do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua audiência. E considere-se associar ao Capital Projects Podcast. Clique no link e se inscreva. Muito obrigado. E aí, como você falou antes, eu estou aqui para ver, de repente, que aquilo que eu acho normal não é normal, não precisaria ser dessa forma. E quando a gente puxa para a nossa carreira, a gente vê que tantas vezes a gente tende a achar que não, se eu não estou satisfeito, se eu não estou progredindo, é por conta do ambiente. Ou seja, a culpa, ela é externa. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, eu sou um ótimo profissional, mas aqui eu não tenho oportunidades, aqui eu não consigo me sobressair, porque eu não sou reconhecido, mas eu estou fazendo o meu melhor. E aí, no teu livro, você traz muito a questão da autoliderança. Você olhar no espelho e tudo mais. Não é uma jornada fácil, né? Não é. Isso que você falou é interessante, porque tem um livro que chama Auto-engano, do Eduardo Gianetti. Eu adoro os livros do Eduardo Gianetti, que são ensaios, na verdade. E esse livro Auto-engano, ele fez uma pesquisa, que ele morou muitos anos na Inglaterra, deu aula na universidade, quando ele voltou para o Brasil, ele começou a ler nas notícias, o brasileiro falando assim, o Brasil está um caos. O brasileiro é racista. O brasileiro, ele não gosta de pobre. O brasileiro começou a falar muito mal do povo brasileiro. Todos os críticos. Ele falou, nossa, o Brasil está um caos mesmo. E aí ele falou, vou perguntar para todo mundo. Fez uma amostra muito grande de brasileiros e fez a seguinte pergunta. Você acha que o brasileiro, o Brasil, é um país racista? 98% das pessoas respondiam, sim, dessa amostra. Aí ele voltou para essa mesma amostra e fez a seguinte pergunta de novo. Você, você é racista? Os mesmos 98% ou até mais, 99% respondiam, não, eu não. Ou seja, o que isso mostrou para ele? Que era o auto-engano, né? E a auto-liderança ataca justamente isso. Eu não me enxergo no problema que eu vejo no todo. Então, é como o La Roche Foucault diz, o filósofo francês, eu enxergo nos outros as mesmas falhas que os outros enxergam em nós. É exatamente isso a auto-liderança. É tomar as rédeas e falar assim, não, se o sistema tem um problema e eu faço parte do sistema, logo eu também sou parte da solução. Mas como? A auto-liderança. Tratar a vida como um projeto. É, mas é um caminho difícil quando você aponta o foco para você mesmo ao invés do outro. Porque é sempre mais cômodo, né? Poxa, eu não cresço porque, né, aqui ninguém me valoriza, eu não cresço porque aqui tem um monte de panelinha, etc. Mas o que você de fato está fazendo? Exatamente, exatamente. Assumir essa responsabilidade, eu adoro essa palavra, né? Assumir a responsabilidade é muito difícil. É muito difícil, não é fácil não. Você comentou da pesquisa, eu lembrei de uma situação que eu passei na minha vida profissional muito tempo atrás, eu entrei numa empresa e aí a gente batia em algumas barreiras, ah, precisamos fazer isso, ah, não, mas isso aqui já foi tentado lá atrás e não deu certo. Ah, e tal coisa, não, mas isso aqui lá já foi descartado e tal. Não, a empresa não deixa, a empresa não quer e tal. E aí chegou um dia, eu fiquei tão, acabou minha paciência com esse assunto, eu falei assim, mas me explica o que é a empresa? O ente, empresa. É um gás que vem do ar-condicionado e contamina todo mundo e tal, porque a gente sabe que a cultura é uma questão importante, mas, poxa, será que se a gente tentar de novo, se a gente aprender com o que foi feito lá atrás e que não deu certo e conseguir consertar isso, será que a gente não consegue voltar na mesma iniciativa? E aí fica todo mundo me olhando com cara de tacho, tipo, mas aí a gente vai ter que assumir a responsabilidade. A responsabilidade, exatamente. A gente não gosta muito, porque as pessoas, na linha do que você está falando, por que as pessoas têm muita dificuldade de planejar? Então, autoliderança é planejar a própria vida, né? Por que que, se a gente já sabe que planejamento é bom, tem certificações disso, por que que é tão difícil as pessoas planejarem? Porque planejar, quando você põe no papel, você começa a enxergar o futuro, você não só coloca as chances de dar certo, mas também as chances de dar errado. E nesse momento que a gente olha para as chances de dar errado, a gente começa a desanimar. E é nessa hora que a gente tem que assumir a responsabilidade, o risco de dar errado. Tem que assumir. Você está assumindo um compromisso naquele planejamento que depois se o negócio não funcionar, você vai ver que por boa parte não funcionou porque você não fez o que disse que ia fazer. Exatamente. Essa chamada é para você que procura uma solução completa para a gestão dos seus projetos. Com mais de 30 anos dedicados à implantação de soluções de Project and Portfolio Management nas maiores empresas do Brasil, a Prosperi é também reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e traz para o Brasil a Planisware. As transformações nos cenários de iniciamento de projetos no Brasil e no mundo e a evolução na maturidade das empresas brasileiras fizeram com que a Prosperi buscasse na França uma das mais completas soluções para a gestão de projetos do mercado. Com mais de 500 clientes e mais de 800 mil usuários, a Planisware é reconhecida pela sua liderança no mercado e possui, segundo o Gartner Peer Insights, a melhor avaliação de usuários entre todas as soluções e Strategic Portfolio Management. O Planisware Enterprise é a escolha segura para o agenciamento dos seus projetos. Confie na Prosperi, conheça a Planisware. Em relação à carreira, você também é mentor de profissionais e como executivo trabalha com equipes há muitos anos e desenvolve profissionais que trabalham com você. Como conseguir, dentro de uma gestão de time, uma liderança de time, que as pessoas tenham essa iniciativa também de buscar o autodesenvolvimento e de assumir essas responsabilidades? Qual que é o caminho que normalmente você leva para o seu time para que as pessoas possam crescer e se desenvolver? Legal. Sabe a famosa frase liderar pelo exemplo? Ela é muito linda para você colocar num para-choque, para você colocar num adesivo, para você colocar no final do e-mail, mas a autoliderança é exatamente um método ou um sistema que te faz liderar pelo exemplo. Esse é o caminho para mim, não tem outro. É quando você... Eu sempre falo, a gente tem duas formas de viver, a gente tem a intenção e a gente tem a ação. Quando a nossa intenção se afasta demais dos resultados, o que sobra ali? Justificativo. Então, para mim, qual é a técnica? De forma bem simples. Quanto menos justificativo eu tiver que dar para a minha equipe, mais valor eu vou ter como líder. Olha. Essa, para mim, a autoliderança resumiria a isso, todo esse sistema da autoliderança antifrágil. É, isso traz autenticidade daquilo que está sendo feito também, né? Ou seja, como é que o meu líder está me cobrando alguma coisa que ele mesmo não faz mais ou então que define expectativas que a gente não tem condições de atingir. Exatamente. E, de novo, você facilita o gatilho de jogar a responsabilidade para fora. Isso, isso. Exatamente. É a questão de culpa e responsabilidade, né? Quando eu começo a culpar demais os outros, eu tiro de mim a responsabilidade. A gente confunde muito, né? Culpa e responsabilidade. Ah, se não foi a minha culpa, a responsabilidade não é minha. Não, é sim. Se você está indo no caminho para casa, a pé, e aí começou a chover, a culpa pela chuva foi sua. Não. Mas a responsabilidade por se esconder e se manter seco é sua. Ah, daí você vai ficar no meio da chuva falando, a culpa não foi minha, o mundo é injusto, olha como eu estou molhado. Não, você precisa agir de forma intencional e direcionada. E como que um profissional, né, sendo parte de um time, por mais que ele não tenha, de repente, começo de carreira, grandes responsabilidades, ele não está liderando uma equipe, ele é parte de um time, tem que se desenvolver, que características que você enxerga nesses profissionais, naqueles que mais conseguiram tomar propriedade da sua própria carreira, tomar responsabilidade nesses seus anos de trabalho como executivo e também todas as pesquisas que chegaram aqui nesse livro, que características que você enxerga nesses profissionais que tendem a progredir mais rapidamente? A primeira de todas que eu vejo as pessoas fazerem, e que eu admiro muito, são pessoas que, ao invés de buscar, sair buscando coisas novas, é evitar aquilo que prejudica ela. a gente tem muito, muito isso de querer buscar um monte de coisa, não, eu quero isso, eu quero ficar rico, só que eu não paro pra pensar que antes de ficar rico eu tenho que eliminar minhas dívidas, então eu faço um plano pra ficar rico, mas ele já nasce fracassado, já nasce fadado ao fracasso, porque eu não fiz um plano pra passar nas minhas dívidas, então antes de ganhar eu preciso parar de perder, os profissionais que eu vi se destacarem foram aqueles que tiveram um plano pra parar de perder, um plano do que evitar de fazer, e isso é difícil, porque mais importante do que aprender coisas novas é desaprender aquilo que já te viciou, que te manda pro caminho errado. E é parte daquela confrontação difícil que você tem que ter em frente ao espelho, assim, gente, onde é que eu, eu não sou tudo aquilo que eu imagino ser, eu tenho que mexer nessas feridas aqui, sempre é mais legal tentar buscar uma coisa nova do que olhar pra dentro e dizer, cara, isso aqui não é legal em mim, eu tenho que mudar. E geralmente, a parte que mais você tem que mudar é uma das partes que você mais tem orgulho de si, então a gente nunca olha pra lá, a gente não, porque você já morre de orgulho, então é difícil, é difícil você confrontar essa sua parte boa. Um outro ponto que eu vi esses profissionais, acho que esse de evitar pra mim é sensacional, eu sempre vejo esses profissionais se destacarem que fazem isso, é uma habilidade que não é fácil, e o outro são, líderes de contexto, porque embora a gente não ocupe, você não começou ocupando um cargo de liderança, você começou lá embaixo, eu comecei como estagiário, depois treinei, só que independente do cargo que eu ocupava, em algum momento eu sempre era líder de algum contexto, de uma reunião específica, de uma apresentação específica, de um material que eu tinha que fazer e apresentar, nós somos todos líderes de contextos específicos, então quanto mais eu lidero bem, os contextos que me dão, mais contextos eu vou absorvendo, maior, eu vai ser na consequência de eu crescer, então liderança de contexto é outra habilidade aí, bem... Não, isso faz todo sentido, olha pessoal que a gente está comentando aqui, ao imaginar que pelo fato de eu estar de repente num cargo que ainda não tem tanta responsabilidade, ou que eu estou num começo de carreira, ou estou começando numa empresa nova, a responsabilidade é dos líderes, eu sou só um liderado, mas como o Victor falou, tem vários pontos onde você é responsável por aquele trabalho, então como que você está entregando esse resultado e o que você está fazendo para melhorar esse resultado, para que aos poucos a liderança vai olhando e diz, poxa, mas o Victor é um cara que entrega, isso, se passar para ele, eu acho que ele dá conta desse desafio, exatamente, não é uma pessoa que tem que ser, você fica empurrando ali, dando direcionamento e tem que conferir tudo o que faz, etc, Ele não só tem autonomia, mas tem o que você disse que eu acho importante, autenticidade nos contextos, quando ele tem autonomia para um contexto, para resolver alguma coisa, ele tem autenticidade naquilo, isso é importantíssimo. É, faz toda a diferença. E um outro ponto que você trouxe antes, o anterior, o que a gente precisa deixar de fazer para depois colocar coisas novas, a gente vive isso também no dia a dia dos nossos projetos. Exato. Nós estamos num evento aqui que está falando de BIM, está falando de inteligência artificial, está falando em melhorar práticas de planejamento e eu acabo de sair da minha palestra onde boa parte do feedback do público era assim, gente, o escopo muda todo dia. A gente vai para a contratação sem ter toda a documentação fechada. Tem uma pessoa que falou comigo agora há pouco dizendo o seguinte, a gente já desmontou num edifício, numa obra de um edifício, a gente está na mesma laje, nós já desmontamos a ferragem da laje duas vezes porque o projeto mudou durante a montagem. Nossa, meu Deus. E aí mais uma vez, será que o CEO dessa construtora está pensando, não, eu vou colocar aqui inteligência artificial vai melhorar os projetos. Arruma o feijão com arroz primeiro. Exato, exato. E normalmente são os pontos que trazem mais ganho no curto prazo, porque se você tira aquilo ou reduz aquilo que te segura na tua carreira, às vezes acaba dando uma alavancada muito maior do que até você aprender novas habilidades. É impressionante, o que você falou é isso, são coisas pequenas mas que geram um resultado muito grande. Então testa, faz o teste aí, para. E a gente, a gente sabe o que a gente faz de errado, né? É, sabe. A gente sabe. Para uma coisa que você está fazendo de errado, vai parando aos poucos, vai evitando algumas coisas. Sabe uma coisa que a gente não faz, a gente sabe o que tem que fazer, a gente se lê em todo lugar, hidratar. Olha que coisa básica, a gente tem que se hidratar. Você acabou de tomar um gole de água. Fazer exercício. É coisa básica, você sabe que isso faz bem, ah não, mas você não faz. Por quê? Você não tem auto-liderança, sua auto-liderança está meio baixa aí o nível. E o que que te deu o clique? Porque você teve uma formação técnica e aí depois você foi trabalhando na área técnica, mas trazendo essas questões de power skills, liderança, etc. Isso, isso. Teve alguma trajetória ou algum clique que te deu para dizer, poxa, eu preciso me desenvolver mais nessa área porque realmente isso me falta? Teve, teve. Quando eu comecei a assumir cargos de liderança que me colocavam para gerir equipes. Quando algumas pessoas começaram a ficar sob minha responsabilidade de alguma forma para alguma atividade ou para algum projeto e eu via que algumas decisões que eu tomava impactavam essas pessoas e aí eu comecei a perceber que algumas decisões erradas que eu tomava e não erradas no projeto, erradas no sentido de eu não estar me portando e me comportando de forma correta, aquilo não só prejudicava o trabalho, mas prejudicava a pessoa na vida pessoal. E aí eu falei, não, eu tenho muito mais responsabilidade do que o resultado. É muito mais do que isso. Então, o que que eu comecei a pensar? O clique foi. O objetivo desse projeto não é um resultado final que eu estou buscando. O objetivo desse projeto é colocar as pessoas que eu estou gerindo nas suas melhores versões. Porque o resultado é consequência. Quando todo mundo está na sua melhor versão, o resultado, ele sai até melhor. Então, os objetivos de todos os projetos que eu toco é quem está comigo? As pessoas que tiverem contato comigo, eu preciso que todos estejam na sua melhor versão quando saírem daqui. Esse é o objetivo. Esse foi o estalo. Olha que interessante que isso faz toda a diferença de fato. E um outro ponto que você trouxe que para mim também sempre foi o que mais me tirou e tira o sono estando em cargo de liderança. Justamente isso. O impacto que você tem na vida das pessoas. Porque a gente pensa só na questão de carreira muitas vezes. E aí tem aquele negócio de pressão e sempre está apertando o prazo e sempre está exigindo, etc, etc. Só que muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de olhar como é que aquela pessoa está ou qual é o motivo se existe por trás de repente de uma baixa performance, etc. Então a gente descarrega muita coisa no trabalho e de repente a pessoa está passando por outros problemas ou ela precisa de uma ajuda no próprio desenvolvimento técnico e aquilo passa e a gente vê as pessoas tendo tanto problema de burnout, se decepcionando às vezes com a própria carreira. Pessoas que saem do emprego e dizem nunca mais vou fazer esse negócio. E às vezes é uma questão de liderança. Isso. E às vezes você mata um potencial, né? Que aquela pessoa poderia ter um potencial enorme ali, mas você acaba com a carreira daquela pessoa por um mau comportamento. Não concordo com você. E a gente está aqui, você falou de inteligência artificial, a gente está correndo coisas porque o mundo do projeto, você falou, o mundo dos projetos, o mundo corporativo em si, o mundo em si, ele muda muito o tempo todo. Então a gente está sempre correndo atrás do que mudou para a gente poder nos atualizar. O Jeff Bezos fala um negócio legal que eu estava vendo. Ele falou, e se a gente fizer o seguinte, para de olhar um pouco para o que mudou, vamos continuar correndo atrás, mas vamos olhar para aquilo que não muda. O que não muda? As emoções das pessoas, as necessidades das pessoas. Isso nunca vai mudar. Então numa era, eu acredito, numa era que a gente chama a era da inteligência artificial, vai se destacar para mim quem menos artificial for. perfeito. O que é o núcleo duro que nunca vai mudar com o tempo? A emoção das pessoas. Isso é para sempre. E não tem como fazer projetos sem uma equipe multidisciplinar, com experiências das mais variadas que você precisa fazer com que elas trabalhem em conjunto e tragam as suas melhores versões para fazer o melhor projeto. Perfeito. E se não tiver essa sensibilidade, essa preocupação na liderança, a gente atropela. A gente atropela. E não é fácil não, é difícil. Para isso, você tem que estar muito bem consigo mesmo, a autoliderança. Porque aquele negócio no automático, na hora da pressão, você joga, vai para o campo técnico, vamos dizer assim. Eu vou cobrar, não, isso aqui você tem que fechar esse projeto até sexta-feira e acabou, faça o que for. E aí você entra no automático e... Entrar no automático é um ponto, é um ponto assim, muito perigoso. Porque o James Clear, do Ape dos Atômicos, ele tem uma frase que eu acho sensacional, né? Como que você evita esses seus instintos de fugir, esses seus instintos de ferir alguém? Quando você tem um sistema. Um sistema que te bloqueia para você não ultrapassar esses limites. E aí ele fala uma frase que eu acho assim, eu carrego ela, que foi o que fez eu escrever esse livro. É... A sua vida, ela não se eleva ao nível dos objetivos que você traz. Então não adianta você chegar no início do ano e fazer uma resolução com os maiores objetivos de todos. Você não vai se elevar até lá. Na verdade a sua vida ela decai ao nível dos sistemas que você cria para você. Olha. Então quanto mais o seu sistema se aproxima daqueles objetivos, aí sim a sua vida se eleva. Então ao invés de traçar o objetivo, é importante, mas cria sistemas. A autoliderança de frágil é exatamente isso, é um sistema para você poder ir elevando a sua vida. Olha que bacana, né? Tem sistema para isso também como o Victor trouxe lá no começo. A hora que eu vi que eu podia aplicar práticas que a gente olha tanto para projeto, para mercado e para business para a nossa vida, as coisas fazem muito mais sentido, né? Eu tomo o controle como a gente falou aqui, assumo a responsabilidade. Isso. Olha que bacana. Uma outra coisa que você trouxe também no início, tem um livro que eu gosto bastante do, acho que é do Marshall Goldschmidt. Aquele What Got You Here Won't Get You There. Sei, sei. Eu não lembro agora a tradução dele para português. Mas sei qual é. Mas a lógica do livro já está na capa que assim, o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Perfeito. Até foi meu amigo Ivo Michalik lá de BH que indicou esse livro para mim lá atrás. E ele é muito pragmático, assim, ele fala que você vai crescer na tua carreira até o ponto onde essas limitações que você ou não quer acessar ou não admite vão te segurar. Olha, perfeito. E a gente é viciado como você trouxe também em reforçar os pontos fortes de sempre. Então, se eu sempre fui promovido por ser um cara mais autocrático, um cara que trabalha 24 por 7, etc. Qual é o incentivo que eu tenho de deixar de ser assim se foi isso que me levou até o ponto onde eu estou? De sucesso, de salário, de cargo, etc. Só que chega um momento onde você vai ter que acessar os teus pontos fracos porque isso é que vai te limitar. E aí ele conta várias situações com executivos, grandes executivos de grandes empresas que tiveram muita dificuldade de olhar para si e dizer assim mas como é que você está dizendo que eu não sou o cara bom que eu sou? Olha só. E aí ele até conta no livro lá tem umas passagens dizendo assim a tua empresa te mandou aqui falar comigo porque se não resolver ela vai te mandar embora. E assim mexe no ego de um jeito direto. Poxa, que legal. Isso que você falou para mim é incrível que é você direcionar a qualificação e a competência conforme a fase da vida que você está ou o nível que você está ali. Então você tem que enfrentar tem coisas que você não é bom quando eu virei gerente de uma consultoria o que eu falava? Nossa, minha parte comercial é ruim. Nossa, eu não sei nada quando eu mudei para lá não adianta eu ficar falando que minha parte comercial é ruim eu preciso desenvolver a parte comercial ou eu não cresço naquele caminho que eu estou indo. E isso que você falou que a gente olha mas eu sou bom me lembra um artigo que eu estava lendo esses dias na New York Times olha você ver que interessante é só o exemplo o artigo imagine um exercício mental imagine que você está andando na rua e um amigo seu que está com você foi esfaqueado aí ele cai do lado o esfaqueador foge e aí as pessoas estão todas ao redor você vai lá para poder socorrê-lo e pergunta pessoal tem algum médico aqui? Nisso sai um cara da multidão agacha do seu lado e fala deixa eu puxar a faca daí você fala assim não, mas calma mas você é médico? ele, não, não mas eu sou uma boa pessoa ele, não, não mas você é médico? não, mas eu pago meus impostos como assim você não está querendo que eu puxe a faca do seu amigo que eu trate o seu amigo eu sou uma boa pessoa eu pago meus impostos eu cuido da minha filha eu nunca traí minha esposa aí o que ele quer dizer com esse a gente não pode confundir tem alguns contextos que requer qualificações que não adianta tudo que você gerou até ali requer qualificações que são outras pessoas ali era o médico que acabou é como lidar com grandes projetos você tem que ter uma equipe que está preparada assumir aquele desafio multidisciplinar que você falou não dá para tocar se não tiver uma equipe multidisciplinar ah, não dá eu até eu lembrei de uma não lembro se você viu num artigo ou numa entrevista do Ben Flubier lá da Universidade de Oxford que eu entrevistei aqui no canal no ano passado eu vi e tem uma passagem dele que ele fala assim acho que é no livro novo dele diz assim gente, você está colocando bilhões de dólares na mão de um time que time é esse? ó olha, é uma pergunta forte né? é uma pergunta forte você vai deixar aí tem alguns pontos que ele pega firme assim, pega forte e fala assim você vai deixar pessoas inexperientes brincando com o teu dinheiro nossa aqui no caso com a vida do teu amigo é, exatamente então de fato você tem desafio você precisa ter uma equipe capaz para aquilo e a gente vê que talento não nos falta aqui no nosso país não está acostumado com megaprojetos agora tem que ter todo o contexto tempo para desenvolver a equipe com todas as funções representadas como você falou multidisciplinar de fato que vai trazer para dentro daquele contexto todas as disciplinas que eu preciso e com tempo para desenvolver um bom trabalho exatamente isso aí bacana Vitor um grande prazer contar contigo aqui no Capital Project Podcast eu sempre peço para o convidado no final deixar uma dica temos muitos profissionais que estão aí no seu processo de crescer na carreira buscando novos desafios querendo se desenvolver e você como também especialista no assunto mentor que mensagem você deixa aqui para os nossos profissionais que ouvem o Capital Project Olha uma coisa que eu descobri quando eu fui diagnosticado com um problema uma época da minha vida que não tinha cura aí eu falei pô é daqui para baixo daqui não tem solução aí uma coisa que eu descobri e o médico me falou ele falou assim Vitor eu falei assim eu vou morrer perguntei para ele eu vou morrer Vitor você desculpa a morbidez mas você vai eu vou a recepcionista ali vai todo mundo vai você não é diferente da gente não ele falou não entendi sua pergunta eu falei não mas não tem solução ele falou tem sabe qual é a solução para a morte desde o momento que você nasce movimento movimenta a sua mente movimenta as suas ideias sai do lugar o tempo todo se movimenta quanto mais você se movimentar mais você adia a morte porque é para isso que a gente está aqui então o recado que eu dou é esse movimenta-se movimenta-se vai para frente se movimenta-se o mundo está se movimentando você tem que se movimentar também é isso aí legal gente olha assumir a responsabilidade e correr atrás olha que dicas e fica aqui a dica de vocês buscar aí autoliderança antifrágil do Vitor vale super a pena eu lhe recomendo e ele vai deixar inclusive um exemplar para a gente poder sortear aqui para os amigos do Capital Projects Podcast espero que você tenha gostado aqui dessa conversa dentro da Project Controls Expo lembrando estamos aqui no meio do evento por isso você tem um pouquinho de barulhinho de fundo mas essa é a graça de fazer aqui em loco mais de 70 profissionais de várias áreas falando sobre desafios e projetos de capital a Expo pela primeira vez no Brasil é o maior evento de Project Controls do mundo e nós estamos aqui discutindo boas práticas de gestão de projetos esse projeto de ter o podcast aqui na feira é patrocinado pela Prospera e Planusware super parceira do canal que sempre busca soluções de tecnologia soluções inovadoras para a implantação em projetos de seus clientes e ela está aqui apoiando toda essa iniciativa do Capital Projects Podcast espero vocês no próximo episódio até já Música 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 Música